Música Nós estamos verdadeiramente em grandes festividades, né? Que nós não esperávamos Icaron Ratorá, mas nós recebemos de forma sobrenatural. De forma sobrenatural um Sefer Torá. Então isso para nós é algo muito, muito grande. Mas não podemos em nada negligenciar Peça. Peça vai acontecer do mesmo jeito que nós sempre fizemos, com a mesma luta, com o mesmo sacrifício, nós celebraremos Peça. Então você precisa participar desses eventos. Mas antes de começarmos a nossa paraxá, eu gostaria de mostrar a vocês um acontecimento muito pedagógico. A Donai não faz, porque nós recebemos do Eterno e entendemos que na chegada do Sefer Torá, vocês precisam receber três presentes. Esses três presentes são comida. Nós não iremos comer aqui em 1º de abril. Em 1º de abril não iremos jantar aqui. Você vai levar para casa para você dividir com outras pessoas que estiverem na casa ou convidados seus. O que nós vamos receber? Nós vamos receber, 1º Crônicas, capítulo 16, não precisa ir lá, um pedaço de carne que Davi deu a todo o povo, quando ele entra com a arca em Jerusalém, e aí estabelece em Jerusalém, ainda não tinha o templo, mas ele chega com a arca. Ali ele deu um pedaço de carne. Nós fizemos um bolo de carne. Um pão, simbolizando o pão, Yeshua Aramashia, nos nossos lares, nos nossos corações, no nosso meio. E um bolo doce para toda a alegria de cada um de nós. São três coisas. Três coisas. Então, nós temos tudo prontinho, são os bolos de carne. Mas nós não podemos dar continuidade se nós não compartilharmos com vocês o que a Donai quer ensinar de forma pedagógica. Eu escrevi, se vocês não entenderem, pergunte outra vez, que o Levi me ajudou, porque é números. Então, eu sou muito complicada, que eu não sei matemática. Então, vamos lá. Olha só, planejamos produzir o bolo de carne em três semanas. Seguidinho, a cozinha planejou numa quinta-feira, quando nós já encerramos o almoço para a comunidade fazer os bolos. Planejamos, então, a primeira semana compramos 10 quilos de carne para produzir 30 bolos, porque cada quilo de carne rende três bolos. Vocês estão vendo que o 13 está reinando? Estão vendo? De forma sobrenatural também, nós planejamos três semanas. Depois vimos que cada quilo de carne dariam três bolos. Três vezes 10 é igual a 30. O Eterno acrescentou, ele não fez um milagre como o milagre dos pães. Não, não é milagre. É um ensino pedagógico, como para criança. Vocês estão vendo que está bem simplesinho para vocês aprenderem. O Eterno acrescentou de maneira sobrenatural mais dois quilos de carne, e então, na porção dos dez quilos, ele acrescenta dois. Irmãos, era na nossa mão, naturalmente produzindo, e o Eterno fazendo um milagre diante de nós. produzimos mais seis bolos. 30 mais 3 mais 3 é igual a 36. Ele está querendo falar ou não de forma pedagógica. Não é multiplicação. Na segunda semana, seguimos com o mesmo planejamento. O Eterno manifestou-se da mesma maneira, de forma pedagógica, nos ensinando a respeito do número 3. Na terceira semana, seguimos o mesmo plano, na certeza que o Eterno se manifestaria, concluindo sua tarefa de ensinar-nos. Para nossa surpresa, ele acrescenta, ao invés de dois quilos, três quilos de carne. Assim, ao invés de seis bolos de carne, produzimos nove bolos. Três mais três mais três é igual a nove. Totalizando 39 bolos nessa semana. Foi quinta-feira agora. Trinta e nove. Primeira semana, 36 bolos. Segunda semana, 36 bolos. Terceira semana, 39 bolos. Total, 111 bolos. Um mais um mais um é igual a três. Olha lá. O três repetiu-se dez vezes. Trinta vezes três. Trinta vezes três. Três vezes sete vezes. É igual a dez vezes. O dez simboliza o iúde, a primeira letra do nome de Adonai. Iúde, re, vave, re. Nós não teríamos condições, nós, humanos, Madalena, Luzia, minha irmã Regina, Cássia, Déia, Sandra Machado. Estávamos todos nós. Não teríamos condições de organizar algo tão bem assim. Não teríamos. De jeito nenhum. Então, prossegue, Levi. A letra hebraica que significa o três, a gematria do Gimel, é três. Olha como ela é bonita, elegante. E o iúde está aqui embaixo. E ela é formada do iúde e do vave. O número três tem o poder e a capacidade. Volta lá, Levi. Representa o número três, representa o quê? Qual é a festa que nós vamos fazer? Zikaron HaTorah. O número três representa a Torá. O número três tem o poder e a capacidade de combinar duas forças que se contrastam. Ou seja, há uma diferença bem distinta entre uma e outra força. Não é? Uma delas irá sobressair a outra. Quem vai sobressair? A nós. Exemplo, contraste entre a sombra e a luz. Quem sobressai? A luz. Então, Torá e o homem. Olha bem. Torá, ela vai alimentar o homem. Deuteronômio 8.3. Ela vai alimentar. Ela vai diminuir o homem. E ela vai ser uma ponte para nós no relacionamento com a Donai. Três itens importantes. Ela é alimento. Ela vai te diminuir e me diminuir. Senão eu não tenho contato com a Donai. Vai me colocar no meu devido lugarzinho para que eu possa me relacionar com o Criador. E ela será a ponte. Primeiro item. É alimentar o homem. Deuteronômio 8.3. Ele te violentou, te deixou faminto, depois te alimentou com o maná que não conhecias e que teus pais não conheciam, a fim de te fazer conhecer que o humano não vive só de comida física. Quando nós estamos orando pelo Levi, eu pedi pelos seus pais. Que eles aprendam a conhecer algo espiritual e não somente físico. Senão Levi vai se desviar da presença de Donai. Eles serão totalmente responsáveis pelo desvio. Serão totalmente responsáveis pelo desvio de uma criança. Os pais estão aqui, estão ouvindo, estão aqui, ouvindo o que a pastora Sandra está falando. O humano vive de tudo que sai da boca de Adonai. Olha só. Yeshua reconhecendo a autoridade da Torá. Mateus capítulo 4.4. Ele diz, está escrito. Está repetindo lá no Deuteronômio. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Elohim. Quer dizer, você não vive comendo, manducando o tempo inteiro. Você precisa de um alimento, você e eu, e toda a humanidade, precisa de um alimento espiritual. Aquilo que sai da boca de Adonai, de Elohim. A Torá vai diminuir o homem para que este alcance relacionamento com Hashem. Na altura que nós nos encontramos, por exemplo, eu vejo vocês aqui, eu sei quem não está, quem está, quem está em casa por preguiça de vir aqui, quem está em casa justificado por não estar aqui, eu sei direitinho, direitinho. Você acha que o que está aqui fez o esforço de vir sacrificar em Shabat, junto com seus irmãos, não está mais elevado do que o outro que está em casa, sem se justificar? Diante de Adonai. Não é justificativa diante de homens. Adonai conhece cada coração e cada palavra. Levítico 26, 14. Se não me ouvirdes e não executares todas estas ordens, te sabe, ordena. A ordem não é de Adonai, não é do Leonardo, não é do Ramon, não é da pastora Sandra, não é do Leomar. A ordem vem de onde? Se não ouvirdes, olha lá, ele vai te subtrair, volta um pouquinho, Levi. Se você não ouvir, volta um pouquinho. Ela vai te diminuir para que você alcance relacionamento com Hashem, volta. Eu fiz uma lição como para criança, bebê, para aprender. Olha lá, Torá, ela vai diminuir o homem para que ele alcance um relacionamento com Hashem. Vai, Levítico 26, 14. Se não me ouvirdes e não executares todas estas ordens, te sabe. Eu vou te diminuir, eu vou te tornar menor, eu vou te rebaixar, eu vou te deprimir e eu vou te subtrair. Olha lá. Olha só o versículo 16. Eu também farei isso contra vós. Empregarei contra vós o enlouquecimento. Esta é a moda dos últimos dias. As pessoas estão enlouquecendo. Mas o enlouquecimento é dado por quem? Por Adonai. Por quê? Porque não quer obedecer. Volta. Eu vou te enlouquecer, vou te consumir. A exaltação extenuando os olhos. Mortificando o seu ser. É isso, Adonai. Se não houver obediência. Ele não rebaixou? E ele não deu fim ao rebaixamento? Por que você continua insistindo com raché em não obedecer? Por quê? Vamos, Levi. Ah, Mila. Porque é o Levi que é sábio assim, Mila. Não sou eu. É ele que sabe fazer conta, é ele que prepara todo esse slide. Desculpa, Mila. Vamos. Olha só. Semeareis no vazio vossa semente e vossos inimigos a comerão. Semeareis no vazio as vossas sementes. Isaías 17, 4 diz. Será diminuída naquele dia a glória de Jacó. A gordura de sua carne desaparecerá. Olha só. Diminuição do Egito. Vai na sua Bíblia comigo. Ezequiel Donai vai diminuir o Egito. Ele vai diminuir as nações. Porque ele é o poderoso Elohim de Jacó. Estamos às portas da chegada do Mashiach, do rei de Israel. E nós precisamos nos ajustar aos padrões sagrados. Capítulo 5 de Ezequiel, versículo 11. Eu fui a Ezequiel porque ele vai seguidinho aí. Olha bem. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Eterno Elohim, porque profanastes o meu santuário, olha o santuário, olha. Porque profanastes o meu santuário, sujastes com todas as tuas coisas detestáveis, com todas as tuas abominações. Eu te diminuirei. E não te perdoarei, nem terei piedade de ti. Agora vamos lá. Ezequiel 16, 27. Pelo que eu estendi a minha mão contra ti e diminui a tua porção, entreguei-te à vontade dos que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Olha Ezequiel 29. Passa as páginas da sua Bíblia, versículo 14 e 15. Ezequiel está falando em linha com a Torá de Levítico 26, quando a nossa desobediência extrapola todos os limites, versículo 14 e 15. Removerei o exílio dos egípcios e os farei voltar à terra dos dipátros, à terra da sua origem. Ali serão um reino humilde. Quem diminuiu? Adonai. Faz retornar à sua terra de origem, mais humilde. Mais humilde se fará do que os outros reinos, o reino do Egito. E nunca mais se exaltará sobre as nações. Eu os enfraquecerei para que não dominem sobre as nações. O Egito não será mais a confiança da casa de Israel, mas será uma lembrança da sua iniquidade. Mas será uma lembrança quando se voltava a ele à procura de socorro. Então saberão que eu sou o eterno Elohim. Amém? Terminou Mila ainda. A mensagem fundamental de João, ele se apaga diante de Yeshua, que a manifestarão da Torá. João, o imersor. Olha só, João 3,30. Ele deve crescer. É uma grande fundamentação de João, o imersor. Aquele que batizava. Yeshua devia crescer e ele devia diminuir. Diminuir. E ele devia diminuir. A Torá como ponte. Ponte é o que serve de ligação ou comunicação para provocar integração. Fusão do homem com o Criador. Tendo em vista um relacionamento sem briga com o Criador. Porque se você não vai produzir um relacionamento harmonioso, ele vai se levantar contra nós. Porque ele é pai que ama a todos. Ele é pai de todos nós e ama a todos nós. Então o relacionamento precisa ser harmonioso. Olha lá. Mateus 16,19. O que ligares na terra é a ponte. Será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Esse é quando o relacionamento é harmonioso. O poder das chaves vai implicar em declarar ligado ou desligado. Ou seja, proibido ou permitido. O versículo inicia assim. Eu te dou as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado nos céus. Torá, então, ela começa falando ao nosso coração de maneira gloriosa, de três formas, três funções específicas. Alimentar o homem. Diminuir o homem. Ser ponte entre o homem e o eterno. Entre o eterno e o homem. É isso que é Torá. Por isso que nós vamos celebrar Zikaron Ha Torá. A chegada sobrenatural de um Sefer Torá. E ele com um ensino altamente didático que vocês acabaram de ver. Assim nós vamos fazer introdução, então, na nossa paraxá de hoje. Ordena. O ordena aqui vai falar de três, duas questões. Tissáve. Ordena. Vai falar de duas questões. Nós encontramos as leis na Torá. Tissáve. Ordena. Relativas ao trabalho e aos direitos dos ministrantes e do povo de Adonai. E os direitos das mulheres, os direitos dos homens. Adonai vai defender o nosso direito. Mas ele vai apresentar o trabalho. A paraxá começa com o trabalho do homem. Vai lá comigo. Levítico. Capítulo 6. Não falei que a paraxá hoje está fácil, fácil, fácil. Qualquer criança quer que chegar aprenda, tá? Aprende, tá? Capítulo 6 do Levítico. Leonardo já deu todas as informações. Versículo 8 na nossa tradução. Ele diz assim. Adonai fala a Moisés para dizer. Moisés disse da sua orelha. Moisés disse da sua orelha. Mas Israel achava que Moisés estava exigindo demais. Adonai disse a Moisés para dizer. É o que a Torá diz. Ordena Arão e seus filhos para dizer. Eis a Torá do erguido. Na sua tradução diz a Torá. Esta é a lei do holocausto. Holocausto é aquilo que queima. Aqui significa erguido. Eis a Torá do erguido. Olha para a sua Bíblia e me ouça. Tá bom? Eis a Torá do erguido. Trata-se do erguido sobre seu braseiro. Sobre o altar. Toda noite até amanhã. E o fogo do altar se inflama aí. Se inflama onde? Aqui. E o fogo do altar se inflama aí. Ordena. Significa arrumar a casa para dispor. Colocar as coisas em ordem. Isso é ordena. Determinar uma ordem, uma legislação, tipo uma regulamentação militar, como você quiser dizer. Tipo uma regulamentação militar. Sabe? Ordena. Atenção. Adonai que dá a ordem, a fim de defender nossos direitos e assegurar a maneira de construir espiritualmente um relacionamento com ele. Do contrário, ele não vai nos receber. Um relacionamento com ele. Nós vamos construir um relacionamento com ele. Nada acontece assim. Senhor, eu agora fiquei maravilhoso e sou outra pessoa. Eu vou ter que arregaçar as mangas. Eu e você. Trabalhar, trabalhar, trabalhar para que ele, trabalhar para ele, para que ele defenda o meu direito diante de Satanás. Quando ele disser para o meu direito diante de Adonai, vamos negociar pele por pele. Os gregos trabalham numa construção, numa arquitetura, com três pilares. Três pilares. As colunas, os entablamentos, que distinguem diferentes maneiras de construir. Prestem atenção nisso para você aprender a construir seu relacionamento com Adonai e a trabalhar para ele. São três ordens gregas para construir. Primeira ordem, a dórica. A mais antiga ordem de arquitetura. A mais antiga. A mais antiga ordem de arquitetura grega, caracterizada pela sobriedade e pela ausência de base nas colunas. Pela ausência de base nas colunas. Os dórios são povos que penetraram na Grécia, na península grega, a partir do século XII, antes do Machi. Então, a coluna, a primeira ordem para os gregos é a dórica, influência desses povos dórios. Essa é a arquitetura grega. A segunda ordem é a jônica, referente à antiga jônia. O capitel da coluna da ordem jônica recebia uma ornamentação lá em cima na coluna, aqui no capitel, recebia uma ornamentação bem relevante. Por exemplo, aqui estão os entablamentos, aqui a decoração. A decoração aqui eram dois chifres de carneiro, você conhece muito isso. Os arquitetos conhecem demais, forma assim, ó, chifre de carneiro na decoração ali. Por que isso, pastor? O capitel da coluna recebia uma ornamentação chamada voluta. Dois chifres de carneiro, para mostrar poder e autoridade. Como chifres. Chifres significa poder. A segunda ordem da arquitetura, a forma grega de construir. A terceira ordem é a ordem coríntia. Sua característica, ali tem alguma coisa naquela porta, porque Israel tem todas essas, se você for na Grécia, você vai ver a ordem grega, mas chamada coríntia. Sua característica de ornamentação é em flor de folhas. Olha lá, olha lá, é aquilo que está ali na nossa porta dourada. Ah, pastora, por que essa porta é a porta de Ezequiel, capítulo 44? E tem uma decoração de coríntio, uma decoração da ordem de coríntio, uma decoração grega. Quanto tempo Israel ficou na mão dos gregos? Você acha que não teria nenhuma influência na construção? Olha lá. Aqui, se você olhar a coluna, é porque está coberta aqui. A coluna que já existe na casa, acho que tem umas folhas, uma decoração na arquitetura de ordem corintiana. Então, as folhas são muito recortadas e notáveis, folhas de uma planta chamada acanto. É uma planta ornamental. De folhas longas e de muita beleza. Para construirmos um relacionamento com o eterno, há três grandes ordens. Para construirmos um... Vamos voltar ali. Você está entendendo? Para construirmos uma ordem de relacionamento com o eterno, há três grandes princípios. Três grandes princípios. Três grandes princípios chamadas. Torá. Chamadas o quê? Torá. Tefilá. E te sedacá. Você quer construir relacionamento com o eterno? Tem as três. Torá. Tefilá. E te sedacá. Uma casa espiritual. Que casa que precisa ser espiritual? Começar em nós. Uma casa... Vamos lá ver essa construção, Paulo escrevendo, falando sobre ela. Primeiros Coríntios 3. Torá. Tefilá. E te sedacá. Três grandes ordens. Primeiros Coríntios, capítulo 3. Versículo 10 a 17. Peraí que eu não cheguei lá também ainda não. Primeiros Coríntios, capítulo 3. Versículo 10 a 17. Olha o Paulo diz. Segundo a graça de Elohim que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, por construtor de uma casa espiritual, o fundamento e outro edifica sobre ele. Não é uma construção grega. Não é. Apenas ornamental ou uma coluna sem base. Não é. Então, tudo que você for procurar fora de Torá, você vai se arrebentar. Porque você não constrói a sua casa espiritual. Olha só. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Veja. Pois ninguém pode pôr outro fundamento. Além do que já está posto. O qual é Yeshua, Ramashia. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Porque o dia a demonstrará pelo fogo consumidor de Adonai. Vai falar que obra é essa que você e eu fizemos. Se essa obra é espiritual, ela pertence ao mundo e às nações. Se essa obra está em linha com a Torá ou com o mundo. Olha aqui. A obra de cada um se manifestará. Pelo fogo será revelada. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, o que é que você disse? Se a obra de cada um permanecer? O que você falou ali? Requer uma obrigação sobre aquele que permanece. Então pronto. Requer uma obrigação sobre aquele que permanece. O fogo é o mesmo que está em Levítico na Parachá? Sim. O que permanece? Sim. É o mesmo fogo que está em Levítico na Parachá que ordena. Que você acha que a ordem é da pastora Sandra. É o mesmo fogo. Olha o que Paulo está falando aqui. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuários de Elohim. Que o Espírito de Elohim habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Elohim. Elohim o destruirá, o diminuirá. Pois o santuário de Elohim que sois vós é o quê? Sagrado. Sagrado. Vamos lá em Mateus, capítulo 7, versículo 23. Mateus, capítulo 7. As crianças sabem cantar essa música lindamente. Lindamente. Mateus, capítulo 7, versículo 23. Na nossa tradução está assim, ó. Então lhes direi abertamente. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, que praticais iniquidade. Na nossa tradução diz. Na nossa tradução diz. Em outra tradução diz. Afastai-vos de mim. Os transgressores de não torar. Não querem torar. Não torar. Os transgressores de não torar. Não querem torar. São aqueles que constroem seus fundamentos. Aí vão acabar de ler agora. que Yeshua ensina. Os que fazem a não torar. O grego vai designar. O grego. A ausência de torar. Para edificação de uma construção espiritual. Esquece. Não torar. Ausência de base. Olha o versículo 24. Portanto. Todo aquele que ouve estas minhas palavras. Yeshua está dizendo. E as pratica. Será semelhante ao homem prudente. Que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a sua casa sobre a rocha? Quem é a rocha? Torá. Quem é a rocha? Torá. O que Yeshua vem fazer? Ensinar a torá. O tempo inteiro ensinando a torá. Muitos não quiseram aprender. E se foram. Muitos, muitos, muitos. Quando ele cura, não sei quantos leprosos. Um só que volta. Num ato de agradecimento. Ele não ficou chorando. Ele não ficou triste. Ele continuou a trabalhar. Porque ele sabe muito bem. O que é o coração dos homens. Enganoso. Feito uma pedra. Mais corrupto que todas as coisas. Todos nós. Mais corrupto que todas as coisas. Olha só. Portanto, a ordem é dada por Adonai. Obedecê-la é juízo. Quem tem um ditado popular que diz assim. Quem tem juízo, obedece. É um refrigério para o homem. Obedecer. Torá. Por isso que eu te falei. O que você estava dizendo aqui de Jeremias. Que você acabou de ler. A ordem é permaneça em Jerusalém. Permaneça em Torá. Permaneça em Torá. Agora vai lá. Para você ver no Levítico 6. Levítico 6. Eis a Torá do erguido. Levítico capítulo. Nós precisamos ir com calma. Porque precisamos entender isso aqui. Eu estou com calma. Entender isso aqui. Levítico capítulo 6, versículo 9. Eis o que diz aqui. A outra tradução. Eis a Torá do erguido. Não é a lei do... Esta é a lei do holocausto. Não. Eis a Torá do erguido. Erguido significa erguer-se. Colocar-se de pé. Levantar-se para construir um relacionamento com o rachamento. Eu oro todos os dias pelos idosos que recebem as refeições. Pai, dê a eles o desejo intenso. Estão aqui todos de testemunho. Dê a eles o desejo intenso de buscar um relacionamento contigo. Eles não sabem que eu oro, porque eu estou orando, abençoando o alimento que eles vão comer. Nós damos a bênção do alimento e eu oro por eles. Para que eles queiram esse relacionamento com o rachamento. O erguido, aqui no lugar de holocausto, é o fogo permanente, Leomar. É o fogo permanente oferecido pela comunidade todos os dias, pela manhã e ao anoitecer. O erguido nasce do desejo do homem de se unir ao eterno. Presta atenção nisso que eu vou repetir. O erguido nasce do desejo meu e seu de nos unirmos a Hashem para obtermos a eternidade. Unirmos a Hashem. Ele nasce aí, num relacionamento íntimo. Entre o homem e Hashem. Entre o homem e Hashem. Portanto, constitui uma prova de quê? De amor. O que que lamentações que falam amor é forte como a morte? Cantares. Lamentações, cantares. Adoram colocar nos convites de casamento. Não sabem nem o que que estão falando. Porque trazem um relacionamento entre Adonai e o seu povo para um relacionamento carnal. Quem? Ela desceu de lá, de Rio das Ostras, com esse texto. Quem habitará com o fogo consumidor? Quem habitará com o fogo consumidor? Ela saiu de lá com isso. Trata-se aqui do erguido, o homem. Sobre seu braseiro. Aqui, ó. Ó. O erguido ficará sobre a lareira do altar. Sobre a brasa do altar. Toda noite. Até amanhã. E o fogo do altar se inflama aí. Se inflama aqui. E o profeta Isaías responde sobre seu braseiro. Sobre o fogo de Adonai. Vão lá. Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33. Ele vai falar sobre seu braseiro. Isaías capítulo 33. O fogo de Adonai. Versículo 14 a 24. Olha aqui. Os pecadores de Sião se assombram. O tremor surpreende os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça? O que fala com retidão? Que arremessa para longe de si o ganho de opressões? E que sacode das suas mãos todo o suborno? Que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue? E fecha os olhos para não ver o mal? Este habitará nas alturas. E as fortalezas das rochas serão o seu autorreflexo. O seu pão lhe será dado. E as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. E verão a terra que está longe. O teu coração meditará nos terrores, dizendo. Onde está aquele que serviu de escrivão? Onde está aquele que cobrou tributos? Onde está o que contou as torres? Não verás mais aquele povo cruel. Povo de fala tão obscura que não se pode compreender. De língua tão estranha que não se pode entender. Porque eles falam tudo misturado. Porque não falam Torá. Olha para Sião. A cidade das nossas festas solenes. Os teus olhos verão a Jerusalém em habitação quieta. Tenda que não será derrubada. As suas estacas jamais serão arrancadas. Nem arrebentada nenhuma das suas cordas. Ali o eterno não será grandioso. Será como lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles. Nem navio grande por eles navegará para fazer comércio. É isso que ele está falando. Pois o eterno é o nosso juiz. O eterno é o nosso legislador. O eterno é o nosso rei. E ele quem nos salva. As tuas cordas estão frouxas. Não puderam firmar o seu mastro. E vela não estenderam. Então a presa de abundantes despojos se repartirá. E até os coxos, os mancos, participarão desse despojo. Nenhum morador de Sião dirá estou enfermo. Porque a iniquidade do povo que aí habitar será perdoada. Será perdoada. Assim o eterno ordena. Trata-se do erguido. Levítico 6, versículo 9. O homem sobre seu braseiro, sobre o altar, toda noite até amanhã. É isso que diz Levítico 6, versículo 9. O fogo queimará toda a impureza do homem. O fogo é para queimar toda a impureza do homem e do altar. E esse fogo alimenta a dor que a Torá define. Que nem só de pão vive o homem. A Torá não definiu. Nem só de pão vive o homem. Quando você corre para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Para ganhar o seu sustento. Esquece do seu Deus. Que é o teu sustento maior. Que te livrará na hora da enfermidade. Da dor, da dor, da luta que está por vir e já chegou sobre os homens. O tabernáculo de Davi caído se ergue, tá? A Torá chegou para os descendentes de Davi. Nós vamos lá. Atos capítulo 15. Amós capítulo 9. Vocês vão ver que quem se ergue aquilo que estava caído. É ou não é? Então veja. Esse fogo alimentador é o fogo que vence as trevas. Ele simboliza a vitória do homem sobre as suas paixões. Esse fogo alimentador que fica aceso a noite inteira. Ele vence as trevas sobre as nossas paixões. Paixão é um movimento violento, horroroso, impetuoso do ser para aquilo que ele deseja. Eu desejo a mulher do outro. Eu quero o marido da outra. Eu quero aquele vestido que está na vitrine. Eu quero aquela calça bem apertada para eu poder me manifestar. Mostrando aos homens quanto eu sou bela. E os homens fazem a mesma coisa. Isso é o desejo. É a paixão por coisas. Por coisas e por coisas que vão terminar em coisas. Se não, refrear o desejo. Atração muito viva que sentimos por alguma coisa. É uma predisposição para, obter para, ou ser contra Adonai. É uma predisposição de ser contra Torá, mandamentos e ordens de Adonai. Essa é a paixão. É uma afeição forte. É uma cólera. É um arrebatamento das emoções. Quando eu estou arrebatado, eu tomo qualquer coisa por assalto. Porque é minha. É para mim. Para minha satisfação. É o homem que é oferecido ali, Léo. Se não for esse homem, ele não vai aceitar o sacrifício. Vocês vão ver. Porque nós queremos tomar para si. Esse fogo que vai vencer essa paixão. Que todos nós temos. Que todos nós, se não temos mais, tivemos um dia. De sexo e de tudo. Deixar-se. Essa paixão é deixar-se dominar pela ira. Isso é moderníssimo. Moderníssimo. Deixar-se dominar pela ira. Eu fico irado porque minha mulher me abandonou. Eu vou lá e mato a mãe, a filha, o pai, todo mundo. Essa é a ordem dos últimos dias. É ou não é? É a ordem. Adonai não me deu, não me deu, não me deu. Eu também não vou mais para o sacrifício. Eu não faço mais. Como se você tivesse que dar satisfações a mim ou a quem for que seja. Você deve satisfações Adonai. Empolgar-se de entusiasmos por coisas desnecessárias. Isso é paixão. O cavalo, quando ele tem que avançar, ele toma os freios da sua boca e avança. Assim nós nos tornamos como um animal irracional. Que tomamos os freios do cavalo na nossa boca e avançamos. Não sejais como o cavalo e a mula que não tem entendimento. Que precisa de cabresto e freio para que possa parar dessa paixão. É isso que diz o salmista, não é verdade? O sacrifício aqui no Levítico, capítulo 6, versículo 9, somos nós mortos sobre o altar. Levítico, capítulo 6, versículo 9. Esse sacrifício aqui, por isso que Paulo fala, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Elohim. Ele está se referindo a Levítico, capítulo 6, capítulo 6, versículo 9. O erguido ali somos nós, mortos sobre o altar. Mortos sobre o altar. Mortos sobre o altar. Esses atos devem ser feitos todos os dias. Todos os dias. O corpo do homem, como o altar, tem necessidade de ser purificado das cinzas da noite. Das cinzas da noite, das cinzas da morte. O corpo lavado e vestido como servidores de Adonai. Mas eu não me preocupo em vir fazer os sacrifícios diariamente aqui na casa do Eterno como morto. Eu me apresento aqui como muito vivo. E ofereço carneiro, bode, tudo aqui. Eu vou te mostrar que Adonai não aceita. Se não for você morto, ele não vai aceitar. Corpo lavado e vestido como servidores de Adonai. A atenção, eu pus aqui na palavra. Apesar de sua dignidade, homem, de ministro e de servidor. Não de sacerdote, mas de ministro e servidor de Adonai. Apesar desta dignidade, temos o dever de sujeitarmos desde a madrugada. Ao trabalho modesto e simples. De varrer as cinzas com roupas de trabalho apropriadas. Vai lá na sua Bíblia, Levítico capítulo 6, versículo 10 e 11. Levíticos capítulo 6. Olha só, eu vou repetir aqui. Apesar de toda dignidade de ministrar diante de Adonai. De servir Adonai. Eu tenho que fazer o que? Madrugada após madrugada. Ou desde a madrugada. Me sujeitar ao trabalho modesto e simples. De tirar as cinzas, porque o altar tem que ficar limpo. Daquilo que foi morto aqui. Ou veio morto já para aqui. O ideal que vem é morto. O ideal que vem é aqui morto. Mas você tem que começar em casa, de madrugada. Ao trabalho. A paraxá vai falar do trabalho, do homem, do servidor e de mais o que? Do direito. Do direito do homem. Você vai ver. Trabalho modesto e simples, de varrer as cinzas. Com roupas próprias. Deixa eu chegar lá, que eu não cheguei não. Capítulo 6 do Levítico. Olha aqui. Olha bem. O sacerdote, então, vestirá sua túnica de linho. Sacerdote não, misericórdia. Aqui é o servidor. Eu vou riscar a maior parte disso aqui na Bíblia. Depois que você entende. Essa designação está errada. Servidor, então, ele vestirá sua túnica de linho. Vestirá as calças de linho sobre a sua carne. E levantará a cinza quando o fogo houver consumido o erguido sobre o altar. E porá junto ao altar. Depois de expirar suas vestes, vestirá outras. E levará a cinza para fora do arraial. A um lugar limpo. Um fogo aqui, permanente. Léó, versículo 12. É um fogo permanente. Se inflama sobre o altar. Ele não se apagará. A oferta permanente, apresentada todos os dias, sobre o altar. É a oferta permanente, apresentada todos os dias, sobre o altar. Nós dissemos para vocês que são três pilares para construir a casa. Torá, nós estamos recebendo o segundo Sefer Torá. Para nós andarmos nela. Porque a primeira que nos chegou, chegou em outra época, em outra situação, no ano 2000. Agora em 2000 e finalzinho do ano de 2021, chega outra de forma sobrenatural. As nossas mãos. Para nós aprendermos a obedecer ordens. Porque nós não sabemos obedecer ordens. Não sabemos. Não sabemos. O fogo estará aceso permanentemente. A dona, então, eu quero ir lá em Jeremias 23, versículo 29. Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Assim ele ordena. Você vai ver. Para defender os nossos direitos. Para defender os nossos direitos. Que coisa bonita. Que coisa bonita. Ele dá o trabalho. E se você fizer o trabalho direitinho, ele vai defender os seus direitos perante o mundo, perante o inimigo do homem, que é ele mesmo, e perante os inimigos aí do mundo. Olha só. Versículo 20, capítulo 23, versículo 29. Olha aqui, ó. Não é a minha palavra como fogo, diz o eterno, e como martelo que vai esmiuçar a penha. Vai esmiuçar o coração duro. Para que o fogo permaneça constantemente. Constantemente. Adonai ordena, para achar que sabe, ordena, para assim defender nossos direitos. Vai lá no Levítico 7, por favor. Levítico, capítulo 7. Aqui estão os nossos direitos. Capítulo 7. Ele ordena para o nosso trabalho. E ele ordena para que tenhamos os nossos direitos defendidos por ele. Olha o versículo 8. Diz assim, como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma mesma torá haverá para elas. A vítima pertencerá ao sacerdote que com ele fizer a expiação. Também ao sacerdote que oferecer o erguido de alguém, de algum homem. Quem é esse homem? Sou eu mesmo. Quem é esse homem? Sou eu mesmo. Oferecer o erguido de um homem, pertencerá ao couro do animal que for oferecer. O direito é defender a sua pele. Mas você precisa apresentar erguido. Erguido de homem. Olha só. O ministrante quer apresentar o erguido de um homem. Está escrito aqui. A pele do erguido que ele apresentou será para ele, diz a Torá. Porque Adonai vai defender a sua pele. E não vai permitir que ninguém a toque e venha te matar e te destruir. Será para ele, para ministrante, para servidor. Será para ele, para ministrante, para servidor. O erguido de um homem. O erguido de um homem. A pele do erguido que ele apresentou será para ele. Adonai defende o direito de vida do homem. Se a pele se queimar, os médicos estão aqui. O homem não resiste, morre. Diz o que diz o sacerdote. É ali que eu vou tomar água. Ele é sacerdote. Não corrigiu. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, 25, ele diz. Pecando o homem contra o próximo, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o eterno, quem intercederá por ele? Porque é ele que livra a pele do homem. Se você dá mau exemplo para o seu filho. Se você não correr de seu filho, você é sacerdote. Menos servidor e ministro de Adonai. Adonai defende o direito de vida do homem, direito de servidores. Vão lá em Jó, capítulo 1. Que nós estamos terminando o tempo, mas também nós estamos terminando. Jó, capítulo 1. Vamos lá. Você vai entender rapidinho tudo isso aqui. Por que ele defende o nosso direito? Aqui havia um homem que oferecia o erguido, ele mesmo, todos os dias. Começando pela madrugada. Começando pela madrugada. Havia um homem na terra de Uz, capítulo 1 de Jó, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto. Temia Elorins e se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía ele sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. E tinha também grande número de cérvios. Este homem era maior que todos do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, ele oferecia erguido. Levantando-se de madrugada, ele oferecia a ele mesmo. Erguido, oferecia erguido. Segundo o número de todos eles, pensando, talvez os meus filhos tenham pecado. E blasfemando contra Elorins no seu coração, assim fazia Jó, continuamente. Vai lá no capítulo 2. Em outro dia, vieram os filhos de Elorins apresentar-se perante o Eterno. E veio também Satanás entre eles apresentar-se perante ele. E disse o Eterno a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Eterno, de rodear a terra e passear por ela. Então o Eterno disse a Satanás, observasse o meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, que teme a Elorins e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Respondeu Satanás ao Eterno, pele por pele. Pele por pele, vamos para a luta, para a guerra e vamos ver qual pele que vai vencer. Quem é que vai ficar vivo? Pele por pele, é isso que Adonai entra ali defendendo o meu seu direito de vida. De vida, de vida. Você está brincando depois que você conhece as coisas. De vida. Tudo que o homem tem dará pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne. Ele certamente blasfemará de ti e na tua face. Disse o Eterno a Satanás, pois bem, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Eterno e feriu a Jó de chagas malignas. Desde a planta do pé até o alto da cabeça. Aonde estava cheio de chagas, a própria pele. Mas ele não teve domínio sobre a vida de Jó. Porque Adonai defendeu o direito de Jó, que sacrificava todos os dias ele mesmo. E não carneiros e bodes e especiarias. Quando o Eterno não aceita, quando é que o Eterno não aceita o erguido? Quando não é erguido de homem. Quando é que o Eterno não aceita o erguido? Quando ele não é erguido de homem. O Torá diz que tem que apresentar o erguido de homem. Apresenta você mesmo. Não é erguido de homem. É apenas oferta de carneiros. Para achar passado era o Salmo 50. Você bem conhece. Eu não preciso ir lá. Então quando nos apresentamos apenas com carneiros diante de Adonai. Você vai lá no quintal, põe a sua melhor galinha, o seu melhor carneiro, o seu melhor boi e oferece Adonai. Fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil, fácil. Adonai não é homem para que minta. E deixe-se enganar e zombar com as nossas bobagens. Não é. Não é homem para que minta. Diante ele as tem como ofertas vãs. Quando você faz isso. Vazias. Você oferece futilidade e vaidade diante dele. No hebraico é shau. Tudo que é impalpável. Tudo que é irreal e sem valor, inútil. É um ludíbrio, é uma iniquidade, é um engano. Você tentar ludibriar Adonai. Oferecendo outra coisa a não ser você mesmo. Vamos lá ver. Isaías. Capítulo 1. Isaías vai em cima. Os profetas são tremendos. Em obedecer Torá. Em cumprir Torá. Versículo 8 de Isaías. A filha de Sião. Capítulo 1 de Isaías, versículo 8. A filha de Sião é deixada como um abrigo na vinha. Como a choupana no pepinal. Como a cidade sitiada. Se o eterno dos exércitos não nos deixar algum remanescente. Já seríamos como Sodoma. E semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do eterno. Vós príncipes de Sodoma. Dá-lhe ouvidos a Torá de nós felorrinhos. Vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios. Diz o eterno. Já estou farto dos teus holocaustos de carneiros. Da sua queima de carneiros. De gordura de animais cevados, gordos. Não folgo com o sangue de bezerros. Nem de cordeiros. Nem de bodes. Quando vindes a minha presença. Quem vos requereu isto das vossas mãos? Que viesse a espisar os meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs fúteis. Inúteis. O incenso é para a minha abominação. E também as luas novas, os shabats e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade. Nem o ajuntamento soleno. As vossas luas novas e as vossas solenidades. A minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. As vossas mãos estão cheias de sangue. Lá vai-vos. Purificai-vos. Lá vai apresentando você mesmo diante do altar. Purifica o altar. O corpo do homem e o altar precisam ser purificados. As vossas, pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. As vossas mãos estão cheias de sangue. E lá vai-vos. Purifica-vos. Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. E aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazer justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Vinde então. Argui-me, diz o eterno. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmezim. Se tornarão como a branca lã. Provérbios. É o terceiro pilar. É o terceiro pilar. É, Torá, Tefilá e Tzedakah. Esta casa levantou o primeiro pilar, foi a Tefilá. Depois vem a Torá. Eu sei. A casa de cura. A casa de cura. Casa de cura. Estava sem roupa. Provérbios capítulo 19, 3, diz que o estulto é a pessoa que é carente de discernimento. É aquele que oferece oferta de animais fáceis que ele vai pegar e matar para oferecer o eterno. De bezerros, nem de cordeiro, nem de bodes. Ele se agrada, ele quer você. A estultícia do próprio homem arruina a sua vida. Ele lhe falta discernimento para aquilo que você vai oferecer, Adonai. A estultícia do próprio homem arruina a sua vida. Contudo, o seu coração, quando Adonai não o aceita, se ira contra Adonai. O Provérbios diz que ele se ira contra Adonai, quando Adonai não o aceita. O estulto não tem bom senso. Ele é tolo. Ele é nécio. Ele é inepto. O sopro sagrado diz que esses sacerdotes aqui são sacerdotes. Não são ministrantes ou servidores de Adonai. São sacerdotes. Eles seguem os estatutos de Onri. Quais são os estatutos de Onri? Quem era Onri? Quem é Onri? O seu nome significa Adonai ensinou. Onri significa Adonai ensinou o pai de Acabe, rei de Israel. Foi rei antes de Acabe. Mas um homem, ali você vê que se o pai não ensina o filho, Onri não ensinou a Acabe, Acabe vai fazer igualzinho o pai. Igualzinho o pai. Errar em tudo. Fizeste pior do que os vossos pais. Jeremias disse aqui. Fizer você leu. Fizestes pior do que os vossos pais. Então quem é Onri? Onri não obedeceu e fez segundo o propósito do seu coração maligno. Seu filho Acabe vem atrás e faz a mesma coisa. Por que os pais não deram exemplo? Não deram exemplo. Não deram exemplo. Você vai encontrar, porque meu tempo acabou. Leia primeiro o reis capítulo 17. A partir do versículo 15 até 34 você vai encontrar. O reinado de Onri e de corrupção. De tomar o que é do outro. De ferir o outro. Acabe e vem fazer a mesma coisa. Ele deita lá e fica sofrendo, chorando, porque ele quer a vinha de Nabote. É um fresco. Não é homem. Não é homem. Homem que é homem obedece mandamento. Não é homem. Não é homem. Não estou falando de masculinidade. Eu estou falando de obediência. Não é homem. Profeta Miqueias descreve bem os estatutos de Onri. Vamos lá. Profeta Miqueias vai definir bem. Sacerdote, irmãos, ele dá a conotação, a ideia de aquele que oferece vítimas, a divindade. O sacerdote é aquele que cuida de assuntos religiosos. Ele tem um emprego. Ele tem um emprego. Ele não é servidor. Nem ministro. Se eu fosse vocês, paravam de usar a designação sacerdote, porque ela não é uma designação de Torá. E usariam de ministros e servidores de Adonai. Onri era um sacerdote. Na sua função, acabe da mesma forma. Porque quando precisava, oferecia lá uma vítima diante do altar, para que ele ficasse livre. É isso. Mas ele nunca se oferecia. É da ideia de antiguidade, de uma profissão. Aonde que eu tenho que ir? Miqueias. Miqueias, capítulo 6. Oseias, Joel, Amós, Miqueias. Jonas, Miqueias. Capítulo 6. Ouvi agora o que diz o Eterno. Capítulo 6 de Miqueias, versículo 1. Levanta-te. Contende com os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi montes e a contenda do Eterno. E vós duráveis fundamentos da terra. Porque o Eterno tem uma contenda com o seu povo. E com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, o que é que eu tenho feito? Em que, em que, e em que te enfadei? Responde-me. Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão. Te remi. Enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te da consulta de Balak? Rei de Moab. Do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor? Desde Sitim até Gilgal. Para que conheças as justiças do Eterno. Com que me apresentarei ao Eterno? E me inclinarei ante o Elohim Zé Celso? Virei perante ele com holocaustos? Com bezerros de humano? Agradar-se ao Eterno de milhares de carneiros? Ou de miríades de ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Eterno pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Elohim. A voz do Eterno clama a cidade, temê-lhe o nome e a sabedoria. Escutai a vara a quem a ordenou. Te sabe, ordena. Não foi ninguém dessa casa que deu ordem aqui, não. Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade. Efa pequeno, é detestável. Poderia eu inocentar balanças falsas com um saco de peso enganosos? Esses são os estatutos de honra. Os seus ricos estão cheios de violência. Os seus habitantes falam mentiras. A sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei. Ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados, se você não se arrepender e voltar para mim, né? Tu comerás, mas não te fartarás. O teu ventre ainda estará vazio. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu entregarei a espada. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite. Pisarás as uvas, mas não beberás o vinho. Porque os se observam os estatutos de honra e não de torá. E toda obra da casa de Acabe. E vós andais nos conselhos deles. Portanto farei de ti uma desolação. Dos habitantes um assobi. Assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. Em nome de Yeshua Hamashia. Pai, nós temos duas grandes, grandes festividades. Não duas apenas. A celebrar. Ponha no nosso coração pelo menos o desejo de nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Como te salve, ordena. Atua para achar, ordena. Cada um de nós. Para que nós venhamos queimar sobre o altar. E de manhã ainda mudar a nossa roupa e limpar as cinzas do altar. Porque nós precisamos estar vestidos e o altar limpo. Portanto, exalta-te, ó Eterno, poderosamente. Sobre nós e cada um de nós e sobre esta cidade. Sobre este estado, sobre este país e sobre o universo. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém.